Pois é, né? Todo mundo tem sua loira. Júlio Cielo tem sua loira, se casou com uma loira. O Edson Nunes também tem sua loira, se casou. E o Lizano tem sua loira, que coisa, né? Custa tem sua loira. Felipe Neto também tem sua loira. Peraí, acho que ela não é loira, é castanho claro. Bom, então faz. Já o Mucamuriçoca é que nem eu, não tem nem uma loira na vida. Tá bom, agora eu vou parar de graça, porque o que eu vou falar agora é sério. Volto para o vídeo. Ladies and gentlemen, a NW Brown vai curtir o meu canal. Hoje eu venho aqui falando uma coisa super rápida, que eu não quero ficar prolongando muito. É o seguinte, é que eu tinha visto essas semanas de muito, como é que você diz assim? De muito vandalismo, muito quebra-quebra. Alguns tentaram fazer protesto, mas não adianta. Às vezes até adianta, mas se o protesto não fosse com vandalismo, né? É o seguinte, essa semana já aconteceu de... Eu acho que quando eu estava conversando com a minha irmã, que parece que ela estava tendo uns problemas. Era mais um problema de família que dava para resolver, mas também de... Problema de greve. Não de greve, é o pessoal que faz protesto, aí como desculpa acaba destruindo o ônibus público. Melhor. Transporte público, né? Para quem todo mundo conhece. Então é o seguinte, se você é uma pessoa que só quer realmente só fazer um protesto para tentar... Tentar falar com, sei lá, com o vereador, o governador, tudo bem. Mas, se você for querer usar essa greve como desculpa para sair quebrando o patrimônio público, não vá. Porque quem faz isso é um vandal, um vagabundo. Ou então pode ser até um bandido que está tentando aproveitar esse momento para tentar roubar ou surre para alguém. Ou algum... Ah, você se entendeu. E arruaceiro também. Os que não tem nada para fazer, aí vai para a rua só para querer quebrar tudo. Porque, sabe de uma coisa, se você é um desses vandalos que trabalha, você está ferrado. Porque, não sei se você sabe, que toda vez que você distraiu um ônibus, você que está pagando para consertar esse ônibus. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou resolver o que é. Você sabe que o governo vive com dinheiro de imposto. Ou seja, assim, tudo que a gente compra, consome, tem uma taxa de imposto. A gente já paga uma taxa de imposto. Até quando vai comprar um pão, já é imposto. Porque 1% a mais seria para pagar, sei lá, a conta de luz, água, que todo mundo conhece. Essas contas que são pagas, geralmente, vai para a empresa, justamente para converter isso num benefício para a sociedade. Nesse caso, cada vez que você compra alguma coisa, essa taxa de imposto é acumulada no banco, que eles pegam esse dinheiro e revestem para a saúde, educação, segurança e blá, 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 blá. Não dá para me explicar tudo, porque eu não sou especialista no assunto. Nunca fiz faculdade para isso. Mas qualquer um entende que todo esse dinheiro de imposto é investido para transporte. E dos transportes está incluído justamente o ônibus público que você usa para poder ir para o trabalho, ou para o hospital que o seu filho está doente, ou para ir para uma escola, ou para ir para uma faculdade, enfim. Então, não seja um imbecil, tá? Se você é um vândalo, um vagabundo, saiba que o que você faz é uma merda. E o recado vai mais para essas pessoas que trabalham, que não tentam fazer vandalismo, não, que pega feio, pega mal. Aí você já está puto com o que acontece. Aí você estraga mais do patrimônio público. Os políticos vão aproveitar isso aí, vão pegar o dinheiro de imposto e vão usar tudo só para o quê? Para construir os veículos de transporte público que vocês destruíram. E aí, esse dinheiro do imposto, que era para ter ido para a saúde, educação, acaba não indo, porque acaba parando justamente para um veículo em que um merda comum você acabou de quebrar, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham essa consciência, porque o vídeo de hoje foi curto mesmo. Vai ser assim, vai saber o que vai vir pela frente, tá bom? Então, muito legal que assistiu esse vídeo e gostou. Um beijo para os caras que assistiram esse vídeo e gostaram, valeu. Vamos ver no próximo vídeo, tá? Porque esse foi só meu desabafo mesmo. Go back!